E esse vídeo tá completo, hein? Ele vai desde a árvore de Natal, passa lá pelo banheiro, entre outros lugares da casa, e para até mesmo na mesa, né? Uma mesa linda para a ceia de Natal. Então, fique até o final pra você não perder nenhuma dica que eu vou mostrar aqui, nenhum objetinho que eu comprei, que eu tô muito feliz, doida, pra ver. Eu tenho certeza que você vai amar. Olá, pessoa! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Pamela Catlin sou eu. E eu estou sempre aqui pra trazer dicas maravilindas pra vocês decorarem aí. Deixar sua casa mais bonita, mais funcional, mais prática, né? Com muitas dicas pra você gastar pouco e render muito na decoração. Então, é um vídeo de expectativa versus realidade, né? Porque sabe como é que é? As compreensão da internet e a gente sempre fica naquela expectativa, né? Será que vai ser isso mesmo? Será que igualzinho da foto, né? A gente sempre fica em dúvida. Eu acabei de fazer comprinhas novas por Natal e vim trazer as dicas pra vocês. Então, vamos começar. Eu vou começar por essa aqui, que é uma expectativa mesmo que eu criei. Não conheço, nunca vi nada do tipo pessoalmente, mas pareceu muito bacana, muito interessante. Vocês conhecem velas eletrônicas? Mas não é qualquer vela eletrônica, gente, ó. Ó, vamos ver aqui que eu vou tirar com cuidado, né? Eu quero estragar minhas coisas aqui. Vamos lá. Elas vêm bem compactadazinhas, olha. Tem duas, três, quatro, seis, seis. Fez seis mil, vieram seis mil. Graças a Deus. Vamos tirar com delicadeza pra eu mostrar pra você. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, que linda! Tô bom! Olha, gente, que perfeição. Vou focar a câmera pra você ver com mais cuidado, ó. Olha, eu trouxe aqui pra mesa de jantar pra mostrar pra vocês como funciona. E coloquei nesses cartizais que eu também já mostrei na compinhas. Tem link dele lá no grupo do Telegram. E como é que funciona? Ela é a pilha. São duas pilhas dessa aqui, duas dessa. Você vai colocar aqui dentro, certo? Vai enroscar, fechar. E aí você vai usar o controle remoto pra ligar, minha querida. Tem noção disso? Ó, ó. Tcharam! Ligadas. Aqui apaga, certo? E aqui quando elas estão ligadas, elas têm várias funções. Olha, eu apaguei as luzes aqui pra vocês poderem verificar melhor o funcionamento. Então, aqui pelo controle remoto, a gente tem as opções de ligar, onde elas acendem todas juntas. A opção de desligar, onde ela vai desligar. E várias outras opções aqui, gente, muito bacana. Essa daqui de candle é a opção vela. A essa opção, o que acontece? A vela fica tendo movimentos, ó. Tá dando pra perceber? Movimentos sutis pra aparecer a iluminação de uma vela mesmo, né? Porque a vela não é estática. Então, ela tem movimentos muito sutis. Não sei se vai dar pra observar. Tá vendo como aqui tá tremendo, ó? Movimentos muito sutis pra aparecer uma chama de vela real, cara. E é muito bacana, né? Olha, diminuindo a luz no menos. Viu? Aqui é o mínimo de iluminação. Fica aquela coisa bem mais intimista, né? E a variação do mais, que você volta a iluminação no máximo e fica assim. Outras opções que a gente tem aqui é temporizador. Você pode clicar pra ela ficar acesa em duas horas, clicar pra ficar acesa em quatro, clicar pra ficar acesa em seis, em oito. Você pode colocar aqui a duração da sua refeição, seu almoço, seu jantar, né? Porque aí ela desliga automaticamente e não fica gastando o tempo todo a sua pígara. Eu achei muito bacana. E pra poder facilitar a vida do povo que fica me pedindo o link das minhas comprinhas, link das coisas que eu já tenho aqui em casa, Então eu criei um grupo lá no Telegram. Lá no Telegram, você conhece o Telegram? É isso aqui? Olha, então, se você não tem uma conta, faz uma conta super simples. É igual o WhatsApp, né? Você vai lá, baixa na loja de aplicativos seu e adiciona o seu telefone e você usa como um WhatsApp. Eu preferi usar o Telegram porque o Telegram, além dele deixar muitas mais pessoas participarem do grupo, né? Ele também deixa registrado tudo que eu já postei anteriormente. Então, se você assistiu esse vídeo aqui e eu já tinha postado as comprinhas desse vídeo, do próximo, não tem problema, porque você vai chegar lá e vai estar lá tudinho explicadinho, tá bom? Nesse grupo do Telegram, eu também vou aproveitar e vou postar todas as promoções que eu vou vendo, porque todo dia eu tô de olho na Shopee, né, gente? Pra aproveitar as promoções. Então, eu vou sempre olhando e aí pesco alguma coisa muito boa que entrou em promoção e aí eu já jogo lá pra você aproveitar também, tá bom? Assim como as comprinhas de Natal, eu também vou colocar lá todas as comprinhas da minha casa nova. Inclusive, já tem lá as comprinhas da minha casa nova. Olha lá, que muita gente achou interessante, então talvez você goste também, né? Também ache interessante. Vale a pena olhar. O próximo, gente, esse aqui, ó. Ai, cachorro bonita. Então, esse aqui é uma coisa que eu já tô querendo comprar há muito tempo, que é o quê? É um kit pra banheiro, né? De louça, cor, natalinho, né? Você curte de decorar o banheiro também, no Natal? Aí eu posso ir pra casa toda, né? Porque a gente tá há muito tempo aqui, sabe disso, né? Olha, a gente tá aí super embalada, toda protegida. Olha só. Vem pro dispenser, né, de sabonete líquido, né? Bem embaladinha, né? Olha, que papainel bem feitinho, de louça. Um ótimo material, muito bonitinho. E aí vem com coisinha, né, pra gente enroscar. Ó. Uh, que humor, né? Vem também um de escova de dente, né? Se você não quiser escova de dente, dá pra usar até pra difusor. Você aproveita pra usar pra difusor, pra dar um cheirinho bonitinho. Olha só, cada papainel vem com um negocinho na mão. Esse tá com um presentinho. Esse é com a arvorezinha de Natal. Muito bem feitinho, olha. Lindo. Vem uma saboneteira também, de sabonetinho barra, né? Esse é um sapatinho. Sabonetinho barra. Que, mais uma vez, você pode usar pra várias outras coisas, né? Pode ser porta de jateria. Pode, inclusive... Olha, pesadinho. Pode, inclusive, ir lá pra cozinha. Pra apoio de culé. Também combina, olha. Né? Ou também pra cozinha, pra botar uns petisquinhos. Multiuso e lindo. Fofíssimo. E vem também um copo. Que é aquele copo tradicional de banheiro também, pra colocar a pasta de dente, a escova, né? Ou então um arranjinho de flores. Enfeites, galhos, né? Tá lindo isso, né? Ou então, mais uma vez, vai pra cozinha. Né? Um copo pra usar na cozinha. Não é lindo, gente? Olha, que perfeito. Tá perfeito o seu panoel, né? Amei. Essa próxima conta aqui, gente. É muito expectativa versus realidade mesmo. Porque, assim... Sempre que eu vejo essas coisinhas de trenzinhos, né? São caríssimas. São caríssimas, né? E esse eu achei muito barato, né? Não sei. Será? É, vamos ver. Mas, enfim... Mesmo que seja ruim, né? Eu acho, assim... Se ele não funcionar, né? Porque ele é trânsitozinho, né? Se ele não funcionar, pelo menos dá pra enfeitar, né? Tem essa vantagem, né? Ó. Vou mostrar de perto aqui. Vamos botar ele pra funcionar. Pra ver se serve mesmo pra essa, né? Olha, gente. Montei aqui a linha do trem. É uma linha do trem bem grandinha. Vocês viram que ocupa quase a lateral da mesa toda. Aí vem esse trem, que é o da máquina, né? Que puxa esses bagõezinhos aqui, ó. Até que não tá tão ruim. Assim, pelo preço, né, gente? É bem baratinho, né? Você vai ver os trens por aí. São muito mais caros. Mas, assim... Tô testando aqui e ainda não consegui fazer o trem carregar os bagões. Eu consegui fazer a máquina andar sozinha. Ela liga aqui, olha. Olha. Quando me envolta, eu também... Aí você coloca no trilho, né? Tem que encaixar certinho pra dar certo. Ó, deu certo. Vamos ver até onde ele vai. Ó, já agarrou. Já agarrou. Você tem que ficar brincando de carrinho e botando no lugar certo. Tem que ficar assim. No lugar muito, muito certinho mesmo. Pra ir bem, sabe? Se ficar um pouquinho fora de posição, ele já não vai. Ó, tá vendo? Tudo bem. Tudo bem. Essa alavanquinha aqui é que muda a direção, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Tá vendo? Pra arrojar. Já não dura muito tempo andando, não. Direito, não. E eu nem consegui deixar os bagões todos. Vou tentar botar os bagões pra vocês verem. Ó, montei. Ó, montei. Agora parece que eu tô falando que não dura nada. Rapidinho, não dá ruim. Ó. Ainda não deu rapidinho porque ele agarrou. Caramba. Gente, é muito ruim, gente. Infelizmente, não funciona direito. Não é, meu filho, vai? É, agora tá... Nem a maquininha tá querendo carregar aqui direito. Isso é positivo agora. Deixa eu ver. Olha isso que eu já desalinhou aqui tudo, olha. Eles são muito leves. Se eles fossem um bagão mais pesadinho, eles conseguiriam se manter mais, né? Ó. Vamos ver quanto tempo dura. Ai, que lindinho, né? Ia ser tão bom que funcionasse sempre. Olha que bonitinho, gente. Não tá fofo? Ai, amei. Ó. Quer fazer um aproveitar pra dar um de em pé também, olha. Que perfeitinho. Ai, deu certo, gente. Olha que eu tentei sozinha, não consegui. Quando eu fui tentar pra mostrar pra vocês, deu certo. Não é fofo? Olha. Ai, dá pra você fazer uma... No seu aparador, na sua mesa de centro, né? Faz uma decoração em volta. Como se fosse uma vila natalina. Depois é a mais fofa do mundo. Olha que agora deu certo, consegui encaixar, viu? Tá muito relacionado em conseguir encaixar direitinho os vagões, a máquina, pra dar certo. Amei, cara. Amei. E aí, o que vocês acharam? E o próximo item é um item de mesa aposta. Ó. Lindão. Muita gente aqui já pediu, né? Vídeo de comprinhas de mesa aposta. E eu vou pra dentro, tá, gente? Vamos ter vídeos exclusivos pra mesa aposta. Mas a boa também de mesa aposta pro Natal é você buscar por itens que não só contemplam o Natal, mas contemplam todo ano, né? Toda época, todas festas, né? E esse daqui é um desses itens. Então, eu tô nessa vibe de dourado pra mesa aposta. Vou mostrar os outros itens que eu vou pra ir dourado. E, olha, essa daqui é a taça, gente. Ó. Que lindo. Olha, vem embalado, né? A caixa já é toda preparada pra proteger também, né? E vem embalado, vem embalada a caixa. Aqui, olha, essa coisa âmbar, eu não sei se tá sendo muito fiel à iluminação aí. Parece que não, porque eu tô vendo. Ela fica dourada. Ela fica uma espécie de dourado, né? E esse aqui tem uma certa furta cor, assim, parece. Tá muito chique, assim, muito elegante essa tonalidade. E vai combinar com diferentes tipos de mesa, né? Esse tipo de tonalidade super funciona. O próximo item é um item que eu acho mais carinho, sabe? Mas, se for o que promete, vale a pena. Porque é muito lindo. Eu, inclusive, comprei só uma, né? Pra ver se presta, né, gente? Ver se é boa, né? Aí, vendo que é boa e dá pra comprar mais, né? Olha, essa xícara aqui. Tem o modelo de boneca de neve. Tem o modelo de Papai Noel. Comprei o modelo de Papai Noel. Veio bem embaladinha, né? Toda protegidinha. Deixa eu tirar aqui, tem cuidado. Olha. E, ó, ó. Ai, coisa mais linda! Olha aí, gente, olha. Ui, o que que é isso, gente? Olha! Uma louça, uma louça muito boa, muito perfeita. Um Papai Noelzinho muito bem pintado. Vou abrir aqui, ó. O bicho. Olha o bicho, gente. Olha que lindo. Olha. Olha. Olha que perfeição. Gente, essa louça tá de ótima qualidade, gente. Ó, grossinha. A xícara é enorme. Ó. Que luxo. Ó. Ó, vale a pena, hein? Vale que eu vou comprar mais, hein? E eu ainda tinha visto outros itens. Vou procurar. Vou botar aí. Vou procurar. Se eu achar, porque tá aí. É, eu tinha visto mantegueira. Acho que queijeira. Tudo dessa linha aqui, gente. Era tão perfeito. Nossa. Vontade de ter o kit todo. Ai, meu Deus. Me ajude. Eu vou dar uma paradinha só pra falar, né, que se você tá curtindo, se você tá aqui até agora, porque tá gostando, não esquece de deixar o seu like aí. Clica no joinha e se inscreve no canal pra continuar recebendo aí as novidades que eu tenho pra te trazer. Seja do Natal, seja de decoração de casa, seja de ducho a céu, que é artesanato que a gente ama, né? E agora vamos pra árvore de Natal, né? Minha terceira árvore de Natal que eu compro. Comprei uma menorzinha porque eu fico sempre com dificuldade de decorar a minha árvore inteira com algum do It Yourself, né? Com algum artesanato que eu faço. Então assim eu acho que fica mais fácil pra eu poder mostrar, né? Depois, pronto e tal. Comprei essa daqui, ó. Ver se dá pra ver a fotinho. Ui! A fotinho, tá vendo? É uma árvore de Natal, gente, que ela é na verdade meia árvore de Natal. É muito interessante. Ela é meio cortada no meio e aí você pode botar no cantinho da parede. É ideal pra quem não tem muito espaço pra uma árvore de Natal, sabe? E bom porque você economiza também nos enfeites, né? Porque é meia árvore, não é uma árvore inteira. É... Eu não sei se... Assim não vai dar pra gente visualizar direito, né? Eu vou montar ela e aí eu vou mostrar direitinho, olha. Os galinhos são de ótima qualidade. Igual a árvore que eu tenho aqui em casa. Minha outra comprinha aqui... É do Papai Noel que eu comprei. Eu tenho um outro Papai Noel parecido com o Papai Noel que eu já tenho. Pra fazer uma duplinha, sabe? Botar assim na frente da casa, prender no telhado. Essa comprinha e o trenzinho, acho que é os únicos que vieram da China. Os únicos que vieram da China. É... E o restante era do Brasil. Foi compras brasileiras. E assim... Ele era bem mais bonito, gente, lá na foto. A foto vai aparecer aí, né? Vocês vão ver, ó. Ah! Ele parecia ser muito maior também. Não vai dar pra... Eu achei que era do tamanho do que eu já tinha. Não, ele é bem menorzinho. Assim... Pra entrada da casa, não. Mas eu acho que ele funciona pra árvore de Natal, sabe? É. O que vocês acharam, gente? Eu tô muito exigente. Tá tão ruim assim, não? Ah, não tá tão ruim assim, não, né? Até quem tá com a cara simpática, né? O que vocês acharam? Ele tá meio amassado, porque vem tudo amassado, né? Você tem que botar um negócio pra esticar. Pra melhorar. Aí, tipo assim, isso aqui no árvore de Natal, acho que é super maneiro. É. Agora, eu queria um maior na entrada da casa. Aí, na entrada da casa, ele não vai... Não. Não. Eu vou ver outra ideia pra ele. Logo, logo, vocês vão ver onde ele vai parar. Bora pra outra. Bora pra outra. Ah, já sei. Vou mostrar agora o que chegou aqui, que eu tava faltando, né? Que eu já tô, desde o ano passado, comprando coisas douradas, né? De medo, né? E aí, eu ainda não tinha uma faca para cortar o chá externo de Natal. Ah, olha. Né? Eu tenho garfo, mas não tenho faca. Então, olha. Vamos ver? É a que fala que é Mimo Style. Ela é de aço inox, né? E eu não sei o que faz pra ficar dourado, não. Se é uma pintura, sei lá o que que é. Mas, assim. Prometeu. Veio que prometeu, gente. Uma faca dura. Eu tenho que pegar alguma coisa pra abrir aqui, né? Uma faca bem dura, resistente. A faca é tipo forjada, né? É direto aqui no cabo, ó. Não é um cabo solto. Isso significa que é uma faca segura, tá? Por ser forjada, né? Não vai soltar o cabo e, né, acontecer algum acidente. Deixa eu tentar abrir aqui pra ver melhor, né? Ah, olha. Ih, gente. Enfiadíssima. Ó, que linda. Gente do céu, linda demais. Amei demais. Ó, vale muito, hein? Custo-benefício. Show. Vale a pena. Além disso, nesse ano, eu comprei também essa pazinha de bolo, né? Espátula. Ela é com dentinhos, olha. Um dourado lindo, perfeito também. Eu já tinha essa, mas eu achava ela meio pequenininha e tal. E queria ter mais, né? Porque são vários doces, né? Que a gente serve no Natal e tal. Aí, por isso que eu tentei comprar essa aqui pra ver qual é. E, assim, eu tava na maior expectativa de vir ruim. Mas veio boa, graças a Deus, por causa desse preço aqui, gente. Olha quanto custou. Menos de 10 reais eu paguei numa pá de bolo dourada. Ó, que linda. Que linda. E aí eu vou sugerir outras compras que eu não fiz agora. Eu fiz aí ao longo do ano. Que é essas pazinhas aqui, olha. Ótimas pros petiscos, né? Pra passar os patezinhos, pra manteiga, pro requeijão, né? É um kitzinho. E perfeito também, gente. Ótima qualidade. Custo-benefício, assim. Espetacular, né? Como eu vou postar aí pra vocês verem. Vou indicar também os talheres de servir, tá? Ó, todos comprei lá na Shopee também. Ótimas qualidades. Maravilhoso, lindo, né? Conchinhas também. Achei lá, ó. Conchinhas pra molho. Pra, né? Algum doce que encalda, né? Perfeita. Lindo também. Vai super a pena. Outra coisa que eu também comprei aí ao longo do ano foi isso aqui, olha. São os garfinhos pra petisco, tá? Eu comprei vários. Vários kits, né? Ele tem um tamanho muito bom. Achei grandinho, sabe? Pra petisco. E tudo igual, gente. Um aço inox, assim, muito bom. Já lavei, já usei, inclusive, esses aqui. É... Muito bonitos. Ótima qualidade. Vale muito a pena. Super indico. Tem de outras cores também. Acho que tem inox, tem cobre. Você também encontra de outras cores. Vale muito a pena. É... Já estive comprando também isso aqui. Olha, pegadorzinho, né? Pra petisco, pra saladinha, né? Esse é menorzinho, mas tem pegadores grandes também. Então, se você quiser esses links aqui, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Desses e todos os itens que eu mostrei. Os preços que eu tô colocando ali, aí, eles são de hoje, né? De 2023. Eu não sei quando você vai assistir isso. Por conta disso, vale muito a pena você entrar no grupo do Telegram. Porque eu vou estar sempre atualizando esses itens, entre outros itens. E no meu grupo, eu não vou só jogar lá a promoção, o valor, o produto, não. Eu vou mostrar pra vocês formas de uso. Vou estar postando fotos, vídeos, é... Inclusive, em primeira mão, né? Muitas coisas que eu for trazer aqui pro YouTube, né? Mostrando os itens que eu comprei. Eu já vou mandar antes pro grupo, pra você já ficar sabendo o que vai rolar, tá? E é um grupo onde você só recebe conteúdos meus, né? Não é um grupo interativo. Então, a gente não fica aquela coisa cheia de mensagens, né? Que muitas pessoas não curtem muito isso, né? Então, pode entrar lá. O link tá aqui na descrição. Vai ser o primeiro link. Então, corre. Bora pro grupo. E vem ver muitas coisinhas que eu já estive mostrando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Curtido as comprinhas, as dicas. Eu convido você a continuar aqui no meu canal, porque já teve outros vídeos de comprinha pra Natal. E, inclusive, outros vídeos de tutoriais e dicas de como você decorar aí pra o Natal, tá? E continua, se inscreve. Se você não escreveu, porque ainda vai ter muito mais dica. É um prazer ter você aqui. Desejo uma semana maravilhinda. E até o próximo vídeo. Mua!